Mais uma vez, uma alegria poder estar com você e podermos juntos percorrer este caminho de santidade e crescimento espiritual com a vida dos santos. Saiba que aí na descrição você pode encontrar links para você fazer parte dos grupos de WhatsApp ou Telegram. Assim você pode receber já os links destes vídeos sobre a vida dos santos, da homilia que faço também diariamente e dos outros vídeos sobre o crescimento espiritual do canal diretamente no seu WhatsApp, diretamente no seu Telegram, como você achar melhor. Mas sobretudo se inscreva no canal para que a gente possa juntos crescer nesse itinerário espiritual. Bom meus queridos, hoje quero te falar de um santo que chama Santo Odilo. Já ouviu falar dele? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história deste grande homem. Ele nasce em 962 numa região francesa, filhos de pais nobres, mas desde cedo ele manifesta uma relação muito próxima com Deus. Ele tinha problema para andar, dificuldades e em um certo momento a sua governanta, a governanta da casa, levou ele então para a igreja e deixou ele lá na porta por causa da dificuldade dele andar e foi falar com o padre. E aí se observou uma coisa, que este jovem menino com apenas 4 anos começou a se arrastar para rezar ali próximo do altar e voltar a sua oração para Nossa Senhora. Quando você percebe este caminho realmente com toda a força de um pequenino, pelo desejo de estar próximo, como será o coração da Virgem Maria ao perceber todo este movimento? Se nós que olhamos de longe percebemos uma doçura, um amor extraordinário e nós nos encantamos, o que dirá então Nossa Senhora? Foi assim que Odilo fez a sua oração à Nossa Senhora pedindo que ela pudesse curar pela intercessão dela as suas pernas. Logo, ele sentiu que as pernas começaram a ter como que um vigor, uma força começou a vir sobre as pernas dele e ele se levantou e começou a andar. Um milagre que foi realmente descrito pelo pároco e pela governanta. Assim, se tratava deste pequenino, desde criança, um relacionamento muito próximo com Nossa Senhora, muito próximo ali com o altar. Bom, e como é o seu relacionamento com Deus? Como era o seu relacionamento como criança? Era um relacionamento próximo? Você costumava conversar com Deus? A sua mãe costumava falar para você, recitar orações? Como era a sua oração? Como era o seu relacionamento, sobretudo, com Nossa Senhora, com Deus na sua infância? Bom, este jovem cresce e vai terminar os seus estudos e logo após, quando termina os seus estudos com 29 anos, vai entrar no mosteiro beneditino e começa a assumir com muita humildade, com muita simplicidade, com muita caridade este projeto de Deus. Não tarda com o falecimento do abade, ele acaba assumindo então essa posição, essa posição que é o responsável do mosteiro e assim ele vai gerindo este lugar. Justamente por ter essa posição respeitada por muitos, é uma posição que é nobre dentro da hierarquia da igreja, muitas pessoas procuram. Mas o que era extraordinário é que as pessoas, desde nobres a pessoas pobres, procuravam este homem, que muitas vezes fazia o seguinte, ele pegava e esvaziava toda a dispensa do mosteiro para oferecer aos pobres. E quando chegou a época que as pragas começaram realmente a ganhar mesmo um espaço maior e cada vez mais pessoas eram atingidas pela enfermidade, ele saiu não tendo mais recursos como ajudar, ele saiu também a mendigar para buscar alimentos, para buscar recursos para as pessoas que precisavam daquilo diante das dificuldades, das enfermidades que se espalhavam. É um homem que estabeleceu a paz, a relação conhecida como trégua de Deus entre o império e a igreja. Homem extraordinário, ficou 56 anos vivendo uma vida de busca, de entrega a Deus no silêncio e no trabalho, aquela velha e profunda regra beneditina da oração e do trabalho. Homem extraordinário, mas que começou desde pequenino. Mas para nós nunca é tarde. Como é então agora o seu relacionamento e para onde você quer ir? Às vezes é preciso perceber que nós estamos com as nossas pernas, a nossa caminhada espiritual ainda precisa de mais força, de mais vitalidade. Talvez precisa mais um pouco de oração, talvez você precisa colocar a vida de oração em prática, porque você até reza muito, mas depois na paciência, na virtude e sobretudo da humildade, tem te faltado muitas coisas. E aí você precisa equilibrar, colocar realmente as pernas, o sustento, colocar tudo sobre a vida de Cristo e sobre a vida de oração. Por isso, nem que você tenha que se arrastar até o altar da presença do Senhor. Vai! E se você precisa de alguma coisinha especial, faça como o Santo Odilo. Vá e peça isso à Nossa Senhora. E ela vai fazer muito mais do que te dar novas pernas, nova força espiritual. Ela vai fazer de você um instrumento para gerar força, para gerar sustento na vida de outras pessoas que também têm as suas deficiências na vida espiritual. Deixo esse convite para você olhando para a vida deste grande santo. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.